Vamos de achado da Shopee, hein? Olha essa escova aí, pra criança escovar o dente é muito prático, muito prático alguns desses daqui eu já comprei tô esperando chegar e vou fazer reviews aí a maioria aqui eu já compro tudo pela Shopee olha essa câmera, olha essa câmera pra você botar aí em locais que a pessoa aí não vai ver, porque vai achar que é um brinquedo ou uma decoração é muito boa, a imagem é boa, você pode ver nos comentários aí, que aqui só tem produto de qualidade, olha isso daqui pra fazer uns drinkzinhos vê se não é top isso daqui, top demais olha que coisa linda, imagina a decoração aí, que coisa show de bola esse daqui é outro que eu já pedi também, tô esperando pra chegar, hein? Link eu vou deixar sempre aí nos comentários do meu perfil aí, só a galera me seguir, família, me segue aí pra não perder, tô sempre postando novidades promoções, e só bota aí os melhores vendedores, eu tenho aí o link só com os melhores vendedores que eu deixo pra vocês, isso daqui é muito bom, muito bom mesmo e esse daqui, esse daqui então nem se fala, quem quer limpar vidro aí quem mora em apartamento então nem se fala, né? isso aqui é bom demais, bom demais mesmo não tem nem o que falar pra galera aí que precisa limpar o vidro por fora, é demais essa aqui eu já comprei, ela é top muito, muito boa mesmo ela é um pouco grossa, se for pra querer colar algo que não queira que fique mais alto, eu não recomendo mas ela, pra colar qualquer coisa é top demais olha isso daqui, na casa eu vou até tirar aquela aquele velcro que tinha lá pra colar olha que praticidade que é isso daqui e aí sim, ó essa aqui eu fiquei doido essa lixeirinha aí, eu achei demais pra quem tem cachorro, gato ou pra barrer os cabelos aí que fica no banheiro, que cai isso aqui é bom demais a vassoura vira de ladinho é bom demais isso daqui, família eu também já tô doido isso daqui, hum, meu gato vai ficar doido com isso imagina, imagina eu tenho lá em casa umzinho também que ele fica doido só que não é igual a esse aí esse aí eu já tô de olho pra comprar também só coisa top rapaz, esse aqui quando eu vi esse daqui eles fizeram um vídeo meio, meio, meio trote mas isso daqui é pra você colar na parede tipo, pra porta quando abrir bater ali, é o batente tá, isso daqui é uma torneirinha chique você bota ali a hélice roda fica bonitinho e você consegue aí movimentar é bom, é bom, é bom esse daí já é outro nível tá vendo, ó limpou já passou rodo já é dois em um olha que praticidade, ó rapaz, esse daí é show de bola você vai botar ali olha que praticidade botou deu uma esfregadinha ali molhou ele já sai o sabão olha o sabão em pedra aí, ó acabou o sabão em pedra restinho você aproveita tudo não deixa passar nada olha isso aí descascador a casquinha já cai ali na embalagem olha que beleza top demais família segue aí se for pelo YouTube se inscreve deixa o like valeu